Olá, bom dia. Polícia Federal começa o recadastramento de armas de fogo no Brasil. Os proprietários têm 60 dias para atualizar os dados. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Lula reforça a defesa da democracia e união entre os poderes. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições, não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O Banco Central mantém taxa básica de juros da economia em 13,75%. Quinta-feira, 2 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começou o recadastramento de armas de uso permitido e restrito no Brasil. São 60 dias contados a partir de 1º de fevereiro para que os proprietários atualizem as informações na Polícia Federal. Esse recadastramento faz parte de um dos primeiros decretos assinados pelo presidente Lula que reestrutura a política de controle de armas no Brasil. Para reduzir o acesso às armas e munições, o decreto contém diversas determinações. Ele suspende a abertura de novos clubes de tiro e proíbe o transporte de arma com munição por caçadores, atiradores e colecionadores. Também proíbe a venda temporária de armas e munições para essa categoria e a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos. Já o porte de arma fica condicionado à comprovação da necessidade. Antes, bastava uma simples declaração. O texto ainda reduz de seis para três o número de armas para o cidadão comum e exige um local seguro para armazenamento. E quem adquiriu armas a partir de 2019 terá 60 dias para fazer o registro no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal. Olha a situação na qual a gente chegou. Antes, a gente tinha situação em que colecionadores, caçadores e atiradores poderiam ter acesso a dezenas de armas de uso restrito. Ou seja, a gente está falando de uma pessoa ter 40, 50, 60 fuzis dentro de casa. Além do decreto já em vigor, o presidente Lula determinou a criação de um grupo de trabalho que terá 60 dias para apresentar um novo Estatuto do Desarmamento. Quem estuda a criminalidade destaca que menos armas nas ruas significa menos violência. Existe um conhecimento científico nacional e internacional produzido que demonstra a causalidade, então, aumenta a circulação de armas de fogo e aumenta a violência, especialmente a violência letal. Esse decreto foi essencial para que a gente consiga barrar essas armas que estão sendo despejadas na população e começar a pensar numa política de paz. E a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes em requerimentos de posse e porte de armas de fogo. Cerca de 160 policiais federais cumpriram 40 mandados de busca e apreensão e 3 mandados de prisão temporária em cidades dos estados de Alagoas, Pernambuco, Sergipe e São Paulo. O presidente Lula participou da abertura do ano judiciário no STF e reforçou a defesa da democracia e a união entre os poderes. A cerimônia foi na sede do tribunal em Brasília. Logo após a execução do hino nacional, foi exibido o vídeo Democracia Inabalada, que foi longamente aplaudido pelas autoridades presentes. A anfitriã da cerimônia, presidente do STF, Rosa Weber, iniciou o discurso relembrando o dia 8 de janeiro. Ela destacou que os envolvidos serão punidos e disse que os atos e os discursos de ódio não conseguiram aviltar o poder judiciário. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo. Porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema. Em seguida, discursaram outras autoridades. O Ministério Público Federal falou da punição aos criminosos e do resultado das investigações até agora. A Procuradoria-Geral da República ofereceu 525 denúncias, 14 pedidos de prisão e 9 requerimentos de busca e apreensão. Manter estável a Constituição é manter estável a sociedade e o Estado. Manter sólida a democracia é manter a liberdade de todos. Cada poder da República tem o seu papel. O judiciário julga aquilo que é de sua competência. O executivo governa o país. O legislativo estabelece as regras de convivência social. O presidente Lula também falou. Ele afirmou que a violência do dia 8 de janeiro foi o mais duro teste da democracia brasileira. Falou ainda que o povo brasileiro quer um país forte. O povo brasileiro não quer conflitos entre as instituições. Não quer agressões, intimidações, nem o silêncio dos poderes constituídos. O povo brasileiro quer e precisa, isto sim, de muito trabalho, dedicação e esforço dos três poderes no sentido de reconstruir o Brasil. O hospital de campanha que atende o povo Yanomami, em Boa Vista, Roraima, fez mais de 300 atendimentos desde quando começou a força-tarefa de ajuda do governo federal. O hospital foi montado ao lado da Casa de Saúde Indígena, em Boa Vista. Mantido pela Força Aérea Brasileira, tem estrutura para realizar exames laboratoriais, ultrassonografias, além de leitos para a estabilização de pacientes mais graves. O acesso ao interior do hospital é restrito aos profissionais e aos pacientes. Apesar de contar com leitos, este não é um hospital de internação. Os casos mais graves são encaminhados para outras unidades de Boa Vista. As crianças representam a maioria dos atendimentos. Muitas chegam com casos de desnutrição, pneumonia e doenças de pele. A gente notou que eram mais magrinhas, menores, mais baixo peso, por isso que a gente começou a atendê-las. Tem conseguido fazer uma suplementação alimentar, muitas delas já estão melhorando essa parte nutricional. Os casos de crianças recém-nascidas, tem crianças que nascem com baixo peso. Nossa neonatologista faz a primeira avaliação e vê se há necessidade de transferência ou não. Tem muitos casos de pneumonia das crianças, parasitose intestinal e muita doença de pele. E o Ministério da Saúde ativou o Centro de Operações de Emergência para acompanhar e reforçar as ações no território Yanomami. O COI tem função de planejar, organizar e controlar medidas de vigilância e assistência à saúde. Em reuniões diárias, a equipe trabalha na mobilização de recursos para restabelecer serviços e garantir medidas urgentes para a contenção dos impactos ao povo Yanomami. Além do Ministério da Saúde, participam do COI, Fiocruz, Defesa Civil, Casa Civil da Presidência da República, FUNAI, Organização Pan-Americana da Saúde, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E a FUNAI também criou em Boa Vista uma sala de situação e controle da terra indígena Yanomami para coordenação, planejamento e acompanhamento das ações de combate ao garimpo. A medida foi publicada no Diário Oficial da União de hoje. O Banco Central manteve os juros em 13,75% ao ano. Esta foi a primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária que tem a responsabilidade de definir a Selic. A taxa serve de referência para financiamentos, como a compra de um carro ou de uma casa. Os juros também são calibrados para controlar a inflação, subindo-se o comportamento dos preços acelera e caindo quando a inflação se aproxima das metas definidas a cada ano. E o Brasil começou o ano com um saldo positivo nas trocas com o exterior. Quem comenta é Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a balança comercial brasileira do mês de janeiro. E a arte que já está aqui conosco nos indica que as exportações em janeiro de 2003 atingiram a 23,1 bilhões de dólares, um crescimento em torno de 10% em relação ao mesmo período do ano anterior. As importações também cresceram e chegaram a 20,4 bilhões. Não cresceram tanto quanto as exportações, possibilitando para o Brasil um superávit, um saldo em janeiro de 2,7 bilhões de dólares em janeiro de 2023, em contraposição ao saldo mais ou menos equilibrado no mesmo período do ano passado, em 2022. Os destaques, então, são aqueles produtos que são os nossos carro-chefes e continuam basicamente os mesmos. Não há muita novidade. É o petróleo, o minério de ferro, o café e a soja e também o milho. E em relação aos destinos, nós podemos falar a mesma coisa. Os destinos também continuam os mesmos. O nosso principal parceiro comercial hoje é a China. E também temos a União Europeia e os Estados Unidos como grandes parceiros para os nossos produtos. Alguns destaques que eu gostaria de chamar a atenção rapidamente é o crescimento do setor, do produto de exportação de petróleo, que ocupou um espaço maior nas exportações brasileiras, chegando a quase 15%. E também o crescimento das exportações brasileiras para todos os destinos. Então, isso é um aspecto muito positivo você ter, como é o caso do Brasil, exportações, vamos dizer assim, variadas, com destinos variados. Nós não dependemos apenas de um destino. Essa é a informação que nós tínhamos para você hoje. Continue conosco. Tenha um ótimo dia. Para impedir o marketing abusivo, a Anatel lançou um site que permite ao usuário consultar qual é a empresa que está ligando para o telefone fixo ou móvel. Aquelas chamadas telefônicas que frequentemente vêm de números desconhecidos e oferecem produtos e serviços não solicitados ou telecobranças, são os spams e muitas vezes incomodam bastante. A partir desta quarta-feira, é possível consultar qual é a empresa que está ligando para o telefone fixo ou móvel. Para isso, basta acessar o site www.qualempresameligou.com.br. O site é uma iniciativa da Anatel em parceria com empresas prestadoras de serviços de telecomunicações. E com a informação em mãos, o usuário pode acionar a justiça quando achar que as ligações são abusivas. De acordo com a Anatel, o número de chamadas curtas de spam com duração inferior a 3 segundos entre junho de 2022 e janeiro deste ano diminuiu 40%. Isso representa 41 bilhões a menos desse tipo de ligação. A Embaixada do Brasil em Caracas está sendo reestruturada para retomar a oferta de serviços e ampliar o comércio com a Venezuela. Aos poucos, a Embaixada do Brasil em Caracas, capital da Venezuela, está retomando as atividades. Por enquanto, a Missão Diplomática Brasileira está empenhada em dotar o local de condições de trabalho. Houve a primeira etapa de uma abertura da Embaixada formal, e a Embaixada já está aberta. Mas é claro que nós estamos empreendendo lá uma remontagem completa. Completa não, porque nós tínhamos imóveis, mas é preciso reaparelhá-los e colocar em marcha o serviço. Brasil e Venezuela dividem uma fronteira de 2.200 quilômetros. O fluxo comercial entre os dois países atingiu o pico em 2012, quando as trocas comerciais chegaram a quase 6 bilhões de dólares. Desde então, houve queda de mais de 85% do fluxo comercial, por conta principalmente da crise política e econômica enfrentada pelo país vizinho. A Embaixada Brasileira em Caracas foi fechada em março de 2020 pelo governo anterior. A relação entre Brasil e Venezuela foi retomada no dia 2 de janeiro, logo após a posse do presidente Lula. Entre 20 e 25 mil brasileiros vivem no país vizinho e podem ser beneficiados pela medida. Há expectativa ainda de retomada das relações comerciais entre os dois países. O que era interessante nesse comércio, que vai voltar a ser, é que havia um percentual muito alto de produtos industriais, que é uma exportação de alto valor agregado. E a gente fica por aqui, uma ótima quinta-feira para você e até amanhã! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto